O crime provocou uma onda de protestos violentos contra o racismo em todo o país. A madrugada foi de caos em Mineápolis, onde o crime aconteceu. O porquê do uso de força bruta sempre contra pessoas negras. A cada quatro horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Dia do breakout em sua tela Zumbi, sabota, que mal com Marte e Mandela Preto como quando a vela apaga em radio luz E cagueto com o preto é a quebrada Tive medo da farda, hoje levanto minha guarda Enfrento de igual e ele se resguarda Já pedi calma e paciência Hoje eu quero é resistência Ser imune a isso aqui, bem melhor do que eles pensam Pensa que o tempo é de avanço Eles nunca se comoveram com o nosso pranto Preto, faz seu adianto, bota a cara e vence Você tá aqui desde sempre e essa dor não é permanente É um canto espiritual que acalma sua raiva Dilui a sensação de derrota e acaba com o trauma Sei que é difícil tratar o ódio com o amor Mas peço pelo amor, não imite o opressor E aí Obrigado.